Oi gente, hoje vamos fazer cestinhas quiocantes feita com massa de pastel. Um petisco perfeito para receber amigos e familiares em casa de maneira refinada. Com o pires cortei a massa de pastel. Agora vou colocar a massa de pastel dentro da forminha. Não precisa untar a forma. E agora a gente é só levar para assar a temperatura do forno a 180 graus por 8 minutos. 8 minutos depois e está pronta. O recheio é a sua escolha. É servida fria. Você pode servir como aperitivo em festas e como entrada. Também é comum rechear as cestinhas com salpicão. E também fica deliciosas com uma ganache. Com recheio de beijinho também, fica divino. Bom gente, aí é só usar a imaginação e colocar o recheio que você mais gostar. Já imaginou um doce de leite? Nossa, que delícia também! E se você quiser fazer ela hoje para usar somente amanhã, é só você deixar ela esfriar bem, colocar num saquinho prático, vedar bem vedado, deixar bem longe de umidade. Pode ter certeza que ela vai ficar deliciosa. Bom, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!